Basta olhar o trânsito de Cachoeiro de Itapemirim para entender como a mente das pessoas fica no final da tarde de um dia de trabalho. Ninguém se entende. O calor é insuportável e aí aparece o estresse. De acordo com esse psicólogo, até mesmo o primeiro dia de aula é um desafio para as crianças e para os pais. Depois de um período de férias, a volta à realidade. Trabalho, trânsito caótico, aulas e é claro, a pressão do dia a dia. Por isso, as pessoas acabam se perdendo, ficando com ansiedade e beirando até mesmo a depressão. Para falar sobre esse assunto, psicólogo Márcio Neves. Márcio, é normal isso? Voltar das férias, voltar de um período de descanso e começar essa ansiedade? É normalíssimo. Na realidade, todos nós temos esse processo quando nós entramos em férias. As férias proporcionam tanto o lado positivo como o lado negativo. O lado positivo é que você pode estar descansando, estando com a família, fazendo o que você gosta, mas na realidade a gente sempre está ligado com o problema laboral. As férias, às vezes, proporcionam para a pessoa aquela dificuldade de estar presente no momento ali e sempre estar ligado com a empresa. Isso a gente chama de ansiedade. E essa ansiedade também é em relação ao processo da volta, porque muitas vezes o próprio indivíduo sente que o lugar dele pode ser ocupado por uma outra pessoa. Isso, então, traz um pouco de transtorno para ele. O retorno às aulas também pode ser complicado, principalmente o início das aulas para as crianças pequenas. Como é que os pais podem ajudar a criança a superar esse momento? Então, os pais, às vezes, ficam com muita preocupação no primeiro dia de aula, né? A criança é tudo novo para ela, ela não tem, como se fosse, sai do ambiente familiar para ter um ambiente mais social. Isso traz um pouco de ansiedade também e insegurança a essa criança. O professor já, muitas vezes, as escolas têm já uma característica do professor indicar os pais, ajudar o pai nessa tarefa. E aí E aí E aí